Estamos aqui na residência da Milsilene, e o Pai de Vá, o Manu, e a gente através do grupo, nós tivemos o conhecimento da situação que ela está passando, com relação à casa dela, toda a estrutura comprometida, e na realidade há uma preocupação, e o Pai de Vá regimentou a gente que participa do grupo e outros também que participam do grupo, para a gente tentar se mobilizar no sentido de ajudar a Milsilene. Ela já conseguiu algumas coisas para fazer tipo uma rifa, alguma coisa desse tipo, mas ainda faltam algumas coisas para conseguir, em termos de cimento, enfim, para fazer a segurança, porque a gente está vendo aqui o chão cedendo, a infiltração, temos também aquela rachadura lá que a Manu também já focou ali, e há uma preocupação, porque nós estamos sempre... O banheiro também, né? O banheiro também está comprometido, né? E foi feito já um orçamento de material para poder, então, trazer a segurança da casa dela, né? Para os filhos e tal. Isso aqui é a coluna. E a gente queria mostrar aqui, por exemplo, essa coluna aqui, essa linha comprometida também, ela já colocou essa estaca de segurança extra, porquilha, né? Já teve algumas doações, mas ainda falta mais, para poder a gente conseguir que seja recuperado o que está acontecendo. Tanto no banheiro, na casa dela, como também aqui nessa lateral, que a gente está vendo aí, o banheiro fica ali. Começando a chover, aí já vamos ter problema aí, ela já vai ter problema, né? E a gente, nesse momento, fazendo esse vídeo aqui, para tentar mobilizar o número de pessoas que queiram ajudar a Milsilene, inclusive, na residência dela aqui, a gente veio justamente para levar o que na realidade está acontecendo com ela, né? Exatamente, Jó. E a gente vê que realmente é... Mostra lá, mano. A situação é bem grave, ó. A gente, quem tem de filtração, sabe que logo, logo, com o inverno pesado, isso aí pode ceder. E essa casa pode cair. E a nossa intenção é juntar, né? Mais algumas coisas. A gente está aqui, não sei se está para ver. Isso aqui é algumas coisas que já foram... Que o pedreiro vê aqui, né? O orçamento, né, Jó? E o nosso objetivo é que a gente possa... Isso aqui é insuficiente, né? Ela não conseguiu todo esse material. Que a gente possa juntar, né, Milsa? E consiga fazer o mais breve possível, antes que chova. Preocupação é a chuva, né? É. E a gente quer convidar o Jobson, né? O Jobson se sensibilizou, para que a gente viesse aqui fazer uma avaliação, para a gente correr atrás desse material. E quando está a chuva, nós conseguimos ir. Que preocupação, né? Que preocupação. Então a gente aí, ó, aviamos justamente no local aqui, para ver a realidade por qual está passando a Milsa e Lene. E para tentar sensibilizar o número de pessoas, amigas, para a gente fazer essa corrente, e conseguir esse material que ela precisa, né? As pessoas, os companheiros, os amigos interessados vão ter contato com a Elivar, diretamente com a Elivar, para a gente tentar aglomerar o número de pessoas, para a gente conseguir ajudar a Milsa e Lene aqui nessa situação, por qual ela passa agora. E a gente sabe que vai conseguir, né? Eu sei que muita gente vai ver esse vídeo e vai se sensibilizar, né, Jobson? Ela está falando aqui que não consegue dormir à noite quando chove. E vocês imaginem, né? E mostram mais uma vez, irmão, as rachaduras imensas. Aqui a tendência, no inverno pesado, realmente cair tudo e ter uma tragédia. E a gente está aqui espontaneamente de boa vontade, né, Jobson? Com o intuito de tentar ajudar. Quem quiser ajudar a gente, a gente aqui não tem partido político, não tem... A nossa intenção é ajudar. E não é candidata a nada. E não é candidata a nada. A gente quer ajudar a Milsa e a família dela, né? São crianças pequenas. Tem outra ali, mandou. E o nosso interesse é arranjar esse material mais urgente possível. E a gente conta com todo mundo aí que vai ver esse vídeo, né, Jobson? Beleza. E o contato Elivar fica justamente para... Quem quiser entrar em contato com a gente, pode me procurar na loja, ou procurar o Jobson ali na casa dele, que ele mora bem central. E a gente já combina qualquer coisa que der, né, Jobson? Um dinheiro, um material. Isso urgente, né? Porque a gente vê a situação aqui, é bem precária. Beleza, pessoal? Muito obrigado. E um abraço a todos. Beleza. Inclusive, aqui só reforçando, Elivar, aqui como ela já tem uma relação, né, que parece de tijolos, cimento, também brita, telhas. E são mais ou menos o básico aqui que está dentro dessa relação, que vai ficar justamente com a gente. Nós vamos ter uma cópia disso aqui, para que as pessoas que possam e queiram ajudar, entrem em contato com a gente para ajudar aqui a Milsilene aqui no live. Com certeza. Abraço. Com certeza.